O monitoramento de pragas é uma prática fundamental para garantir a produtividade, reduzir os gastos e os danos na lavoura. É através desse manejo de pragas que conseguimos localizar quais as pragas, doenças, ervas daninhas que estão afetando a cultura, podendo assim agir de maneira mais efetiva e tomar a melhor decisão. Tendo todas essas informações, podemos saber qual o melhor momento para a reentrada no talhão, avaliar os níveis de dano econômico e também realizar aplicações de defensivos, no momento certo, com mais efetividade. O mapa de calor é uma funcionalidade que faz análise de dados que utiliza as cores como referência para facilitar o entendimento das informações. É uma representação gráfica, em que os valores são representados por cores, podendo assim compreender melhor quais os elementos mais encontrados. tendo uma visão clara sobre a eficiência de cada ponto, proporcionando assim a possibilidade de aplicações em regiões específicas de cada talhão. Quer saber mais sobre o Farmbox? Acesse nosso site e converse com a gente! E aí E aí E aí E aí